Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Um vazamento em um navio carregado de óleo provoca o aparecimento de uma mancha no mar em formato circular. Sabe-se que o raio R em quilômetros dessa mancha varia de acordo com a função R de T igual a raiz quadrada de T sobre 6, em que T é o tempo da duração do vazamento dado em minutos. Após 18 minutos de duração desse vazamento, a área da mancha de óleo é igual a... Aí você tem os itens, observação, use a aproximação π igual a 3. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Então inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede a área da mancha de óleo. Exatamente. Qual é o formato dessa mancha de óleo? Professor, essa mancha no mar tem o formato circular. Então a gente quer calcular a área de um círculo. Você lembra como calcular a área de um círculo? Professor, para calcular a área de um círculo, basta utilizar a fórmula π vezes o quadrado do raio desse círculo. Exatamente. O que nós sabemos sobre o raio dessa mancha circular? Professor, sabe-se que o raio em quilômetros dessa mancha varia de acordo com a função r de t igual a raiz quadrada de t sobre 6. Vamos anotar. Isso aqui significa que o tamanho do raio da mancha depende do tempo t. Esse tempo é dado em minutos. Nós queremos saber a área da mancha em qual momento, professor, após 18 minutos de duração do vazamento. Então para saber a área da mancha de óleo após 18 minutos de duração desse vazamento, vamos substituir o t por 18 e então calcular o raio da mancha. Vamos lá. Perceba que eu substituí o t por 18. Isso significa que após 18 minutos de duração desse vazamento, o raio tinha uma medida de raiz quadrada de 18 sobre 6 quilômetros. O raio é dado em quilômetros. Então basta a gente substituir, professor, esse valor para o raio na fórmula que nos permite calcular a área de um círculo. Exatamente. Vamos lá. Professor, ele disse que nós devemos usar a aproximação π igual a 3. Então em vez de π eu já vou colocar 3 no lugar. Teremos 3 vezes o quadrado do raio. Então 3 vezes o quadrado de raiz de 18 sobre 6. Vamos calcular essa potência. O quadrado de 6 é 36 aqui embaixo. E o quadrado da raiz quadrada de 18 é 18. O quadrado da raiz quadrada de um número positivo é sempre esse mesmo número. Nós podemos simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador ambos por 18. 18 dividido por 18 dá 1. 36 dividido por 18 dá 2. Nós podemos escrever o número 3 como 3 sobre 1. Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Eu fiz isso para que ficasse mais fácil para você entender essa multiplicação de frações. 3 vezes 1 dá 3. E embaixo 1 vezes 2 dá 2. Nosso resultado está na forma de fração, mas nós podemos transformar em número decimal. Basta dividir 3 por 2. Dividindo 3 por 2 encontramos 1,5. Então podemos dizer que a área da mancha de óleo corresponde a 1,5 km². Portanto o item correto é o item A de avião. Se você gostou desse vídeo deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!